Salve, salve família, aqui quem fala é o Wesley do canal Cortes e tal, e no meu primeiro mês eu já consegui monetizar meus dois canais faturando mais de 5 mil reais, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e Youtube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição ou o primeiro comentário. Ok, 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 eu posso fazer, my English, you said that is very bad, so, ok, ok, ok. O Inglês é como inglês lojo garments, diz, ou no vossoárioиц , diz, diz, ou não diz, diz em Fibra Imbianna. Não diz em termos de malvitaf, do deixe-me comprar o cruzeiro? que nem você fez. Gente, isso aqui é um Sherlock Holmes. Nem sabia que era Nando falando inglês, não. Achei que era o Sherlock Holmes, perdão. I don't understand nada. Foi isso, né? O que você achou, amigo gringo? Dá para entender, né? Mas é que era um falando que fala melhor que o outro, né? O problema não é o inglês deles, o problema é o que estão falando, né? É meio besteira. Se eu tivesse que criticar, eu diria que o cara não sabe a diferença entre talk e speak. Mas tudo bem, todo mundo faz isso. Eu não sei. Eu sei porque eu sei. Speak é... Talk, em teoria, dizer. E speak é falar. Só que a gente usa de forma diferente. Don't talk English. A gente nunca falaria isso. A gente sempre falaria speak English.